O Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia contra três bolsonaristas acusados de tentar explodir uma bomba em um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília na véspera do Natal. Os três são Jorge Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza. Eles são acusados de tramar o ataque e produzir a bomba. Já a Justiça Federal irá analisar as acusações de atos de terrorismo. Se estão configurados crimes contra o Estado Democrático de Direito.